Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos aqui a mais um Esquenta da Maratona Etec. E eu sou a Lili Cruz, eu faço parte da equipe Lili Cruz, que é esse canal no YouTube, que fala tudo o que você precisa saber para ir do zero até a aprovação da Etec. A Lili Cruz é uma das principais especialistas, eu acho que é a maior, na verdade. Esse canal é um dos maiores canais do Brasil para falar exatamente sobre a Etec. Ela é uma expert em aprovação no vestibulinho da Etec. E essa semana a gente está fazendo o Esquenta da Maratona Etec. Antes de eu te falar do assunto de hoje, o assunto de hoje eu vou falar sobre o que exatamente. Você que acredita que não consegue passar na prova da Etec, que ainda não aprendeu química, física e biologia, você não faz ideia como é que você vai passar na prova da Etec sem saber química, física e biologia, esse vídeo de hoje, essa aula de hoje aqui do Esquenta é para você. Eu vou te falar como é que você vai fazer, se isso é possível ou não, tá? Só que antes disso, eu preciso te falar o que é a Maratona. Pode ser que você tenha chegado de paraquedas aqui, tenha caído de paraquedas, nunca nem tinha visto falar da Lili Cruz, nunca nem tenha ouvido falar de Maratona Etec, simplesmente quer fazer Etec, não sabe química, física e biologia, e aí está perdidão. Não entende nada, então eu tenho que te dar os detalhes aqui para você começar a se nortear, tá bom? Como eu já te falei, eu sou a Lili, eu faço parte da equipe da Lili. E vamos lá, o que é a Maratona? É um evento, segura essa, tá? É um evento onde a Lili vai explicar tudo o que você precisa fazer para ir do zero à aprovação da Etec sem se matar de estudar. A parte boa de tudo isso é que esse evento é 100% online, ou seja, você vai poder assistir da sua casa de boa e é grátis, tá? 100% gratuito, você não vai pagar nada para participar da Maratona. E nesse evento ela vai contar exatamente a trajetória dela, porque a Lili também já foi igualzinha a você. Tinha um dia da vida dela que ela queria fazer a prova da Etec, ela não sabia como estudar, a Lili estudou boa parte, na verdade, todo o fundamental dela em escola pública, então ela não tinha aquela base mais foca do mundo, mas ela queria, ela tinha um sonho, assim como você, de fazer a prova da Etec. E aí, mesmo cometendo erros e acertos, ela conseguiu, e ela vai compartilhar com você quais os erros que você não deve cometer e o que você precisa fazer, tá bom? Então, ela vai compartilhar tudo isso na Maratona. A Maratona não é só sobre a história da Lili, mas a história de milhares de vestibulinhos que já foram aprovados usando exatamente esse método que ela vai te ensinar lá. Desde 2015, a Lili fala sobre Etec e ajuda milhares de vestibulinhos a serem aprovados na Etec. Ela tem a plataforma completa da Etec Power, que é a Etec Power, e mais de 3 mil alunos já foram aprovados também. Então, assim, é importante você participar da Maratona. Se você realmente quer ser aprovado na prova da Etec esse ano, quer viver tudo aquilo que você sonha viver na Etec, de fazer o ensino médio lá de qualidade, você que está aqui, provavelmente, está no dono ano e não viu Química, Física e Biologia, e o seu sonho é fazer o ensino médio, aproveitar tudo que a Etec tem que te oferecer, intercâmbio. Alunos que entraram recentemente na Etec já estão fazendo intercâmbio, voltou o intercâmbio na Etec. Não é fake news, é real. Então, voltou o intercâmbio na Etec, você pode conhecer países da Europa com tudo pago pelo governo, pela Etec. Pode participar dos processos que tem dentro da própria Etec, como os projetos científicos, iniciação científica, às vezes apresentando trabalhos fora do país, sabe? Aquele orgulho que você vai ter de si mesmo, ou, de repente, participar da equipe de team leaders. Pois é, tem líder de torcida na Etec. Então, você pode viver tudo isso, só que, para isso, você precisa ser aprovado. Muitas vezes a gente fala, eu quero viver tudo isso, não sei o quê, mas não sabe como ser aprovado. E aí, na Maratona Etec, a Lilian vai te levar do zero até lá, te dando todo o método, tudo que você precisa saber, ela vai te ensinar, tá? É um evento gratuito, agora você precisa saber quando que vai acontecer a maratona. Você já sabe agora que você quer a maratona, né? Mas quando que vai acontecer? Do dia 6, anota a data, para não esquecer, dia 6 até o dia 12 de março. Maratona Etec não fica gravada e não tem replay, então você tem que assistir nesse período que vai acontecer. Qual horário que vai ser divulgada as aulas? Meio-dia, tá? Meio-dia. Aline, tem uma aula meio-dia, não estou em casa, esse horário. Meu Deus, tem dia maratona? Não. A aula vai ser liberada meio-dia. Você pode assistir uma, duas, três, quatro horas da tarde, meia-noite, tá? Vai estar disponível lá ao longo do dia para você assistir. Antes de meio-dia não vai estar lá. Depois do meio-dia vai estar. Aí saiu a primeira aula, vai estar liberada lá. Aí, no outro dia, saiu a outra aula, vai estar liberada, e é do dia seguinte, do dia anterior também ainda vai estar lá. Quando é que vai sair do ar? Dia 12. Então, você tem que estudar nesse período que vai estar disponível. Porque depois que acabou, acabou, tchau. E aí não sabe quando tem outra. Então, tem que se organizar para poder assistir, tá? Como que eu me inscrevo agora? Já descobri que é para mim, já descobri que vai acontecer o dia 6 ao dia 12 de março. Mas como que eu participo da maratona? Faço demais. O que eu tenho que fazer? Nada. Se inscrever. Coisa mais simples do mundo. Tem um link aqui aparecendo no chat, se você está assistindo agora comigo aqui. Se está assistindo depois, primeiro link, comentário fixado aqui, tem um link, tá? Vários comentários. O primeiro comentário tem um link. Se inscreve na Maratona E-Tec. O que você vai fazer? Cadastra um e-mail que funcione, pelo amor de Deus. Não adianta aparecer um e-mail da amiga, da avó, de alguém que nem sabe que tem e-mail. Cadastra seu e-mail. Depois você vai receber tudo que precisa saber no e-mail. Cadastra o WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp da Maratona, porque se de repente passou a batir do e-mail, vai ter o aviso do WhatsApp também. Para garantir, tá? Para você realmente conseguir assistir, tem mais de uma forma para você conseguir. Então, cadastra o e-mail, entra no WhatsApp, tá? Isso é o que precisa fazer para se inscrever na Maratona. Aline, mas eu estou no nono ano ainda. A Maratona E-Tec é para mim? Sim. A Maratona E-Tec é para quem está no nono ano. É para quem vai fazer a prova da E-Tec, está no segundo ano do ensino médio. É para quem está no primeiro ano do ensino médio. É para quem já terminou o ensino médio. É para quem está no terceiro ano do ensino médio. É para quem vai fazer só curso técnico? Sim. É para quem vai fazer só o ensino médio? Sim. É para quem vai fazer ensino médio com curso técnico? Sim. Também, tá? Então, link da Maratona está aqui na descrição. Está aparecendo no chat também, está fixado. Então, se inscreva na Maratona. Lá você vai entender o método que a Lira utilizou, vai entender os erros que você não deve cometer. Sim. A gente, muitas vezes, sem perceber, a gente está cometendo um erro. Está lá feliz, achando que está abafando, mas, na verdade, a gente está fazendo tudo errado. Muita gente comete esses erros. A realidade é que, assim, os erros que a Lira vai falar lá, muita gente comete e acha que está fazendo certo. É o que todo mundo fala que tem que fazer quando vai estudar uma prova e a pessoa acha que é o caminho certo. Só que é isso que faz com que muita gente não seja aprovada na prova da E-Tec. A E-Tec, gente, tem muita vantagem estudar na E-Tec. É uma escola de qualidade, é para um curso técnico, é um curso técnico de qualidade que vai te ajudar a conseguir um estágio, a ter uma boa colocação no mercado de trabalho. Então, é muito bom, é grátis. Você não paga nada para ter tudo isso. Eu falo, não estou falando porque eu li num papel, estou falando porque eu estudei na E-Tec. Os professores são muito qualificados. E aí, o que acontece? A concorrência é grande. Tem aluno que passa na E-Tec, faz o ensino médio na E-Tec, participa de eventos científicos com uma aluna nossa. Uma aluna nossa do treinamento da E-Tec Power, que é o treinamento que a gente tem completo para quem vai fazer a prova da E-Tec. E aí, ela simplesmente, no período que ela estava estudando na E-Tec, ela fazia iniciação científica numa faculdade top da cidade. Essa menina simplesmente conseguiu passar na USP e mais outras faculdades super top, super conceituadas. Ela tinha faculdade pública para escolher, para ver qual que ela ia. Ela fazia iniciação científica com a galera de faculdade de medicina, pessoal de psicologia, você entendeu? Então, assim, a experiência que a E-Tec te proporciona é muito grande. Tinha aluno que fez E-Tec comigo, na época que eu estava estudando, que simplesmente saiu de um emprego para ir para o cargo-chefe da empresa que estava. Conseguiu ser promovido enquanto estava na E-Tec. Então, assim, eu lembro que tinha um aluno nosso, que ele começou a E-Tec, antes de terminar o segundo semestre, ele estava conseguindo fazer estágio já. Então, gente, não precisa dizer nada. A E-Tec realmente é uma super vantagem. Então, você precisa estar preparado para entrar, porque, assim, a concorrência é grande, tá? Cada vez maior, principalmente agora que voltou ao intercâmbio, as pessoas querem, né? Tudo isso, todo mundo quer poder viajar, poder conhecer novos países, poder aprimorar a cultura, de repente, às vezes, até mudar totalmente o roteiro da vida, né? Tendo uma experiência como essa. Então, a E-Tec realmente é concorrida. E se você realmente quer ter essa experiência, quer ser aprovado, você tem que fazer o seu melhor, tá bom? Então, assim, já teve aulas aqui, e já tem link em algum lugar aqui dessa tela, com as outras aulas do Esquenta. Assista a todas, para você tirar todas as suas dúvidas. Quando chegar na maratona, você chegar com a mente clara para observar, e eu absorver, né? Absorver tudo que a Lina te fala lá com clareza. Para você não chegar na maratona, cheio de dúvida, peraí, mas eu quero saber isso, quero saber daquilo. E não consegue focar em nada. Não consegue absorver o que está ali. Quando a pessoa que não, acabou o último dia da maratona, você não conseguiu absorver o que você precisava, não conseguiu entender o método, não conseguiu entender os erros que você jamais pode cometer, e aí está lá, não sabe mais o que fazer. Então, essa Esquenta, essa semana, é para tirar todas as suas dúvidas, tá? E agora foca aqui, papel e caneta na mão, garrafinha de água para poder hidratar a garganta, para focar aqui, melhor ainda, quando a gente está com a mente hidratada, a gente tem mais foco. E bora lá, que eu vou explicar para você hoje. Se você ainda não aprendeu química e física e biologia, se é possível passar na ETEC, vou te falar um pouco da prova da ETEC também, para você entender tudo, tá bom? Então, bora lá. Já pegou o papel e caneta? Dei essa pausa aqui, para você ter tempo de pegar tudo, agora vamos lá. Ah, tá! Antes de tudo, se ainda não curtiu esse vídeo, curte. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal do YouTube, ativa as notificações, todas as notificações para não perder nada, tá? Curte esse vídeo. Então, bora lá. Não curtiu ainda? Curte. Ainda dá tempo. Então, bora lá, gente. Olha só, como é que funciona a prova da ETEC? Eu vou aproveitar esse vídeo para te dar uma visão geral da prova. A prova da ETEC é uma prova de 50 questões de múltipla escolha. O que é múltipla escolha, Aline? Xzinho. Ah, então é fácil. Não. Eu já fiz a prova da ETEC. Eu não estou falando como eu falei para você. Eu não ouvi por aí, eu já fiz, tá? Então, é uma prova de 50 questões de múltipla escolha. Não dá para você sair de lá chutando tudo, entendeu? Então, assim, né? Ela tem um nível de complexidade. E aí, o que acontece? Já te falei que é uma prova de 50 questões, de múltipla escolha. E quais assuntos que são cobrados na prova da ETEC? Vamos lá. Anota, tá? Para você poder começar a trilhar essa jornada, começar a compreender. Muita gente, eu sei que quer fazer a prova da ETEC, fica muito confuso. Fica muito ansioso. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como. Eu não sei o que vai cair. Eu não sei... Então, quando você anota, você vai ali absorvendo a informação. Entendeu? E vai tendo clareza do processo. E essa ansiedade vai melhorando. Você vai tendo... Ah, então agora eu já tenho. Porque a gente anota as outras coisas. Aí, calar, perdidão. E aí, fica sempre com aquela dúvida passando na nossa cabeça. Então, vai anotando tudo o que eu vou dizendo aqui. Português, matemática, história, geografia, química, física e biologia e conhecimentos gerais. É o que é cobrado na prova da ETEC. Português, matemática, história, geografia, química, física, biologia e conhecimentos gerais. Beleza? Então, total de oito matérias. E aí, a coisa pega quando a gente ouve falar química, física e biologia. Ali, eu estou no nono ano. A minha prova vai cair química, física e biologia mesmo. Você tem certeza disso? Absoluta. A gente trabalha já com a galera que vai fazer ETEC. Já deve ter uns oito, nove anos. Então, eu estou te falando porque eu ouvi alguém falar. Porque eu acho. Eu estou te falando porque eu tenho certeza. Tá? Cai todas essas matérias. Química, física, biologia, português, história, matemática, geografia, conhecimentos gerais. E aí, mesmo para quem é de nono ano, vai cair essas matérias. Mas e agora? Eu estudei. Eu estudei na escola pública. Até mesmo que eu sou de escola particular. Eu não tenho essas matérias. Eu consigo aprender essas matérias? Sim. Tá? Você consegue aprender essas matérias? Química, física, biologia? Sem nunca ter visto antes? Totalmente é possível. E, de novo, eu não estou falando isso porque eu ouvi alguém falar no jornal. Estou falando isso porque eu vi pessoas que estavam no nono ano e conseguiram aprender essas matérias, tá? Olha só. Só que não é assim. Eu vou aprender essas matérias? Então, eu posso pegar e começar agora. Existe método para você aprender o que você nunca viu na vida. Na escola, o professor segue um método para te ensinar as matérias. E, da mesma forma, para você poder aprender essas matérias que você nunca estudou, que você nunca viu na vida, existe um método também. Muitas vezes, quando você começa a estudar, se, de repente, você já começou a estudar para a prova da ETEC, começou por essas matérias e, de repente, travou. Ou você já ouviu alguém falar que travou. Simplesmente começou a estudar, chega uma hora que não sabe o que fazer. Não entra aquela matéria na cabeça. Por que isso acontece? Porque existe uma ordem certa para estudar os assuntos. Por exemplo, dentro de física. Física é uma matéria da prova da ETEC, que é cobrada na prova da ETEC. Aí, vamos supor que você queira estudar cinemática. Aí, você começa a estudar por cinemática. Cinemática é um dos assuntos cobrados na prova da ETEC dentro da matéria física. Vou começar a estudar por cinemática. Gostei desse nome. Aí, você começa a estudar e, de repente, você trava. Por que acontece isso? O nosso cérebro precisa ter uma ordem para estudar. Os conteúdos têm que vir numa ordem para estudar. Porque, por exemplo, você começa a estudar cinemática e, dentro de cinemática, tem coisas que você deveria saber antes. Tem informações que você deveria saber antes para você conseguir realizar aquele conteúdo, aquela matéria. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para você conseguir entender. Tem matérias, por exemplo, que vai te cobrar, vai te exigir cálculos específicos que você tem que aprender antes, que já veio num assunto anterior. Vai te cobrar informações e habilidades. Conta um exemplo fácil que você vai entender. Alguma vez na vida você já viu um bebê. Esse exemplo é muito fácil para você entender. Um bebezinho. Um bebezinho, ele começa... Quando chega no mundinho ali, ok. Ele não fica em pé sozinho. Ele não fica sentado. Se você tem um irmãozinho, você já deve ter percebido isso. E aí, o que acontece? Aí, depois, ele começa a sentar. Aí, a coluninha dele já senta. Aí, depois, ele começa a engatinhar. Ele já começa a pegar nas coisinhas do berço, naquelas barrinhas. Ele já começa a fazer isso, não é assim? Para que, depois, ele ande. Já observou? Primeiro, ele vai... Primeiro, ele senta. Melhorou um pouquinho. Põe o pescocinho mais durinho. Depois, ele vai começar a engatinhar. Para que, depois, ele ande. Se a gente pegar e colocar um bebezinho em pé, o que vai acontecer? Se ele não passou por essas etapas, ele vai cair. Está entendendo? Ele vai cair. Porque ele precisa dessas etapas para que ele tenha o desenvolvimento que ele precisa ter. Para que aí, o corpinho dele, que a coluninha dele agora está estruturada, para que ele consiga dar os próximos passos, que é andar. Entendeu? Ele precisa passar por essa trajetória. Ele precisa engatinhar. Ele precisa... Tudo isso que veio antes foi o que ajudou ele a chegar e andar. E agora, o bebezinho até corre. E agora, você já grande, você passou por isso. Agora, você já corre. E você começou como? Simplesmente ficava no berço. Se alguém te pegasse, você saía. Se não, você não saía. Mas teve uma trajetória para você chegar até aqui. E da mesma forma, precisa de uma base. Precisa de uma base, de uma fundação, para que você consiga seguir adiante. E aí, quando você não respeita isso, o que acontece? Você trava no meio do caminho. Entendeu? Se você não respeita essa ordem natural dos assuntos, você vai travar. Existe uma coisa que a gente chama de BMA. A gente vai falar mais especificamente sobre isso lá na Maratona Etec. A Lívia vai explicar isso detalhadamente na Maratona Etec. Mas o que é BMA? Os assuntos precisam estar organizados de que ordem? Básico, médio e avançado. O que seria básico, médio e avançado? Todo o conteúdo que você estuda, às vezes você não sabe disso, porque a sua professora não te fala. Na escola não vão te falar isso. Mas todo o conteúdo tem os tópicos basais desse conteúdo. É o que te dá a base. Imagina uma casa. Tem uma mesa. Fica fácil. Toda mesa tem as perninhas. As perninhas é que sustenta o tampo da mesa. Não é assim? É o que dá a base para a gente colocar o tampo da mesa. Se eu pego e arranco uma perninha da mesa, o que vai acontecer? Vai cair. A mesa vai cair. Porque ela não tem a base para sustentar. Entendeu? Essa que é a grande questão. Uma casa tem o telhado. Só que tem bases ali na coluna dela. Só que antes disso, numa casa, tem buracos que são construídos no chão. Então, a fundação da casa que vai dar a base. Na hora que você colocar o telhado, porque a terra é macia, ela é mole. Então, tem que dar sustentabilidade com concreto para que eu possa subir uma casa e aí eu colocar o telhado lá de modo que essa casa não caia, não ceda. Entendeu? Da mesma forma, o seu estudo tem que ter base. E esses conteúdos basais é que vão te dar o alicerce que você precisa para seguir adiante. Entendeu? Então, se você começa, por exemplo, por assuntos avançados, ah, vou estudar cinelática, eu achei o mais legal, o nome bonito. E aí, você pula os basais, se você não entende essa ordem, o que vai acontecer? Você começa por aquela matéria que você acha que tem que começar ou eu gosto, as pessoas falam isso, ah, mas eu gosto dessa matéria aqui. Então, eu vou estudar essa que é a que eu mais gosto. Eu acho que está fácil, o nome é bonito. Até que matérias que você nunca viu, você nem sabe qual que você gosta, mas você acha que parece bom. E aí, o que acontece? Você começa a estudar e chega no meio, eu não entendi isso, porque você precisava saber assuntos antes que iam te dar a base para você conseguir dominar aquele assunto. Entendeu? Na E-Tech Power, por exemplo, na nossa plataforma, a gente tem um treinamento completo para quem vai fazer a prova da E-Tech. É uma plataforma paga, se você quiser saber mais detalhes depois, agora as vagas estão esgotadas, mas é uma plataforma paga. E lá, os assuntos são divididos em quê? Você entra na plataforma, tem básico, médio e avançado. E aí, você estuda nessa ordem, aí não tem como travar, porque já está organizando, organizado. Por que a Línea fez isso? Por que ela passou por essa trajetória também? Então, ela sabe o que fazer. Ela ajudou milhares de pessoas a serem aprovadas. Tinha aluno nosso, que ele era de escola pública, ele estava no nono ano, que nem você, ele nunca tinha visto química, física e biologia, o Fábio, e ele nem recebeu livro na escola dele. Ele não tinha nada de base, nada, 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 nada. Ele fez a prova da ETEC, ele foi aprovado em 14º lugar, 14º lugar para um curso que era infonética, informática para a internet, é um curso, esses cursos de tecnologia, curso de enfermagem na ETEC, curso de saúde, nutrição, técnica e nutrição. Na verdade, todos os cursos na ETEC são muito concorridos, alguns são mais que outros. E esse curso dele, até mesmo porque a cidade dele era muito pequena, então acontecia que era muito, muito, muito concorrido. Ele passou em 14º lugar, entendeu? Ele não sabia química, ele não sabia física, ele não sabia biologia. A Giovana, a gente tem uma aluna chamada Giovana Diniz, eu vou deixar para vocês aqui, para vocês ouvirem depois da boca dela, tá? Eu estou comentando aqui, mas às vezes você quer saber realmente, poder ouvir a história de alguém que já passou pela mesma situação que você. A Giovana, quando ela foi fazer a prova da ETEC, ela conta que ela começou a estudar, e aí ela buscava um monte de conteúdo na internet, e ela não encontrava, eu já vou acompanhando a nossa aluna da ETEC Power também, ela não encontrava na internet um conteúdo direcionado para a prova da ETEC. Ela até encontrava conteúdos, assim, para concurso público, para outras provas, para a ENEM, conteúdo muito avançado, que não era específico para a prova da ETEC, sabe? Porque o ENEM vai cobrar outras coisas diferentes, entendeu? Então, uma coisa importante também, muitas vezes você quer pegar conteúdo, eu vou falar mais disso, na aula que eu vou fazer aqui, de como começar a estudar para a prova da ETEC, tá? Por onde começar a estudar. Mas, assim, muitas vezes, a pessoa quer pegar conteúdo de outra prova. Nina, eu posso assistir a videoaula do professor X, que está falando que é para a ENEM, mas está dizendo que esse assunto aqui é, sei lá, cinemática, como eu falei. Só que cinemática para a ENEM vai ter uma abordagem totalmente diferente de cinemática para a ETEC. Cada prova tem um perfil, tá? E aí, se você pega qualquer aula aí, você vai estar perdido, você acha que está fazendo certo, está fazendo tudo errado. e aí a Giovana disse que não conseguia e ela sabia que ia cair Química, Física e Biologia, que tinha essas matérias na prova da ETEC, que ela nunca tinha visto. Ela surtou, todo mundo falava para ela que Química, Física e Biologia eram bicho de sete cabeças, então ela já estava morrendo de medo antes mesmo de começar a estudar. Começou a estudar e travava, não conseguia. Ela entrou na Tech Power. O que aconteceu com a Giovana? Ela fala que ela se sentia tão segura e ela começou a gostar dessas matérias. E sabe o que aconteceu? Ela foi aprovada em 12º lugar na prova da ETEC. Não foi lá no 30º ou no 40º. Ela foi aprovada em 12º, não. Desculpa, em 2º lugar na prova da ETEC. 2º lugar na prova da ETEC. A cidade dela, se eu não me engano, se eu não me engano, é Hortolândia. Ela foi aprovada na ETEC de Hortolândia para o ensino médio, eu acho que com a administração, eu não lembro qual foi o curso, mas ela foi aprovada para a ETEC de Hortolândia. Tá? Em 2º lugar. Você vai ver aí. Depois ela mesma falando para você, você vai entender o que eu estou falando. Então, assim, é possível totalmente, mas porque ela tinha ali o conteúdo totalmente organizado, na ordem que você precisa estudar. Porque a ordem, gente, é que vai fazer toda a diferença. Se você pega um conteúdo qualquer, se você pega um conteúdo que não seja detalhado para a prova da ETEC, se você pega um conteúdo, às vezes, que não está ajustado ao perfil da sua prova, você vai entender mais isso. Lá na maratona, mas tem perfil de prova. O Enem tem um perfil de prova, e isso faz com que ele pergunte as coisas de uma maneira diferente, que ele peça detalhes sobre um assunto, de uma maneira diferente. Por exemplo, tem provas que vão pedir a fórmula, que vai querer que você saiba a fórmula de determinada conta que te peça em Química, Física e Biologia. Tem outras que vão te dar a prova. E aí você estuda com o professor X, que não fala do assunto específico para a ETEC, o que vai acontecer de repente. Você vai ouvir aquilo, só que você não sabe o que realmente focar para a prova da ETEC. Entendeu? Então, o conteúdo estruturado dessa forma e direcionado para a prova da ETEC, totalmente direcionado para a prova da ETEC, vai fazer muita diferença. Principalmente se são matérias que você nunca viu, porque ali você precisa de alguém que realmente saiba do que está falando. Muitas vezes você vai lá, você estuda, tem gente que pega um monte de apostila, e aí estuda, 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 às vezes faz curso, e aí faz um monte de coisa, mas chega na hora, não conseguiu. Por quê? Se o conteúdo não é direcionado, se ele não está organizado da forma certa, ele não está respeitando a sua individualidade como aluno. Então, você fez tudo isso, só que você não tinha esse conhecimento, você não sabia, você achou que estava tudo dando certo. Então, é muito importante que esse conteúdo seja estruturado, básico, médio e avançado, seja direcionado para a prova da ETEC, que ali vai te dar exatamente o que você precisa. Por exemplo, a Lilian, nas aulas da ETEC Power, ela fala, olha só, gente, isso aqui, a prova da ETEC é o que vai te cobrar na prova. Teve um aluno nosso, ele chorava de rir, porque ele foi fazer a prova da ETEC, e a gente tem a tribo Power, na ETEC Power, que é uma comunidade entre os alunos e tal, para você poder conversar com pessoas que estão fazendo a prova também, para você ter esse contato com outras pessoas que estão se preparando, isso te anima, sabe? Quando às vezes você está na BED, não está muito legal, às vezes o que acontece? Tem ali pessoas para conversar, você pode trocar informação, vocês se divertem juntos, e a gente da equipe está ali também, e aí o que aconteceu? Foi fazer a prova, e aí todo mundo fica ali conversando depois da prova, é muito legal, né? O grupo fica o tempo inteiro, no momento que você entra para se tornar Power aluno, você já entra na comunidade lá na tribo Power, já começa a compartilhar, já começa a compartilhar os desafios também, na ETEC Power tem desafio, sabe? E aí os alunos fazem desafio o tempo inteiro, para você ficar ali e estudar, não tem que ser chato, gente. Essa ideia que a gente tem que estudar tem que ser aquela coisa maçante, chata, horrível, não existe, não tem que ser chato, então assim, tem desafio para te sentir motivada, porque muitas vezes a gente se desmotiva enquanto a gente está no processo de estudo, sabe? Faz parte do processo, só que a gente tem que saber como, sabe? Como maneirar isso, como manejar, na verdade, isso, sabe? Como gerenciar isso. Ah, então eu só vou estudar quando eu estiver motivada. Vai estudar nunca, então? Se você nunca tiver motivação, não. Então a gente tem estratégias para te ajudar a se manter motivado. Tem treino nos desafios, é meio divertido. E aí o pessoal publica lá na comunidade e tal, um incentiva o outro, é super divertido, enfim. Então, ele chegou da prova e ele falava, meu Deus, parece que foi a Lilian que fez a prova da ETEC, porque as coisas que ela falava na aula estavam exatamente do jeito que ela falou na aula, sabe? Caiu exatamente o exemplo que ela falou na aula. Quando ele chegou lá, ele não viu nenhuma surpresa, porque ele sabia exatamente o que ia cobrar, porque ele tinha visto na aula da ETEC Paulo. Então, você saber a ordem, né? Que você vai ter que estudar, você estudar o conteúdo direcionado, sabe? Totalmente direcionado com alguém que já viveu isso, é uma coisa muito diferente, entendeu? Já viveu, que mapeia as provas, que analisa as provas o tempo inteiro, já está atualizada, entendeu que a prova cobra e te passar exatamente, olha, isso aqui é o mais importante para você saber dessa matéria. não adianta você estudar como você estuda para a escola, entendeu? Ah, eu vou estudar, então se eu já tenho aula da escola, eu posso pegar as aulas da escola tudo e vou estudar para a ETEC. Não funciona assim. A sua escola, professora, por exemplo, Débora, quando vai fazer uma prova na escola, ela sabe o que que ela acha mais relevante daquele assunto. Já a outra professora, se você já percebeu quando a gente muda de professor, aí uma professora tem uma abordagem, outra tem outra abordagem, por isso. E a ETEC tem um perfil específico como prova. a banca, toda uma equipe, existe uma equipe que monta as provas para qualquer vestibulinho que você vai fazer. E de acordo com o vestibulinho, é exigido que essa banca foque em determinadas coisas, na pergunta, na forma que essas perguntas são feitas, e de acordo com o vestibulinho, o foco vai ser outro. Então, o conteúdo tem que ser direcionado, o que você precisa saber para você conseguir passar na prova da ETEC, mesmo que você não tenha aprendido química, física e biologia. você precisa de um conteúdo organizado em básico, médio, avançado. Eu estou dando um atalho aqui para você, mas lá na maratona ainda vai se aprofundar muito mais nisso. Você precisa assistir a maratona para você ter mais base e aprofundamento sobre isso. Mas é fundamental que esteja em básico, médio e avançado. Os assuntos de nível básico têm que começar primeiro, o de nível avançado tem que vir depois e de nível básico, desculpa, básico, primeiro, médio, segundo, e avançado tem que vir depois. Eu posso até colocar aqui para você como é dentro da plataforma para você entender o que eu estou falando. Entendeu? Então, você não pode começar em qualquer ordem. Ah, eu posso pegar, vou estudar tudo matemática hoje, vou começar por o assunto X de matemática. Não, tem uma ordem, eu peguei até um caderninho aqui. Nem, está vendo aqui? Tem as cores dessa agenda? É como se fosse isso, está verdinho, amarelo e vermelho. Vamos fingir que o verde é o básico, o amarelo como se fosse o semáforo, entendeu? O amarelo é o médio e o rosinha, o vermelho é o avançado. Tem que ter uma ordem, entendeu? Você tem que respeitar essa ordem, os assuntos tem que estar organizados nessa ordem. E dessa forma, você consegue estudar normalmente, entendeu? Você consegue estudar e ser aprovado o Cauê. Ele foi aprovado na ETEC Jardim Ângela, em sétimo lugar, também para ensino médio. Era ensino médio com curso técnico também, e ele foi aprovado. Então, assim, por quê? Porque ele falou, ele não sabia por onde começar a estudar, ele não sabia o que estudar, ele também estava no nono ano, então ele não tinha química, física e biologia. Só que dentro da ETEC ele encontrou tudo organizado, básico, médio e avançado. Então, ele não precisou ficar organizando conteúdo, ele não precisou ficar caçando coisa pela internet, porque muitas vezes o que acontecia com ele é que ele caçava coisa pela internet que estava fora da ordem. Ele não sabia, entendeu? O que era certo de estudar. A Marina também, uma aluna nossa também. Se vocês fizeram, gente, eu ponho tudo no final para você poder ouvir e saber exatamente o que as pessoas passaram, para você saber, poxa, realmente, será que essas pessoas realmente conseguiram isso? E aí você vai perceber isso e vai começar a ter confiança que você também consegue, tá? A Marina, ela falou, ela não sabia o que estudar, ela não sabia como estudar. Ela foi aprovada em 12º lugar, essa foi 12º, para eu confundir, né? A Giovana foi em 2º. Na ETEC, Camargo Aranha, se eu não me engano, para o curso do ensino médio com marketing. Eu não estou falando de alguém que já tinha feito o ensino médio, entendeu? Eu não estou falando de pessoas que tinham química, física e biologia, eu estou falando de adolescentes que nem você, que estava no ensino fundamental, que estava no nono ano, que nunca tinha visto química, física e biologia e conseguiram ser aprovados, tá? Então, isso é fundamental. E até mesmo pessoas que estavam muito tempo fora da escola, tinha uma aluna nossa que ela estava há muitos anos fora da escola, ela já tinha 60 anos quando ela resolveu fazer FEC, ela estava há mais de 40 anos fora do ensino fundamental e aí o que acontece? Ela não lembrava mais, gente, das coisas que ela tinha estudado, ela não lembrava mais, então ela tinha que reaprender tudo aquilo. Se você não está estudando, não tem um assunto, aquele assunto, não é uma coisa que você vive no seu cotidiano o tempo inteiro, é óbvio que você vai esquecer, a gente não usa química, física e biologia no nosso cotidiano, né? É claro que não, a não ser que você trabalhe numa área que você precisa utilizar, você não utiliza no cotidiano, então ela tinha que reaprender aquele conteúdo e ela foi aprovada em 11º lugar na ITEC, sabe? E vocês falam, nossa, mas como ela lembra isso? Porque a gente conversa com os alunos, a gente realmente tem o contato com os alunos, entendeu? Por isso que eu lembro esses detalhes porque eu conversava, eu estava ali junto com ela no processo de estudo, a gente tem os alunos da ITEC Cloud, para quem não sabe, só explicando aqui, você pode estar ouvindo eu falar tudo isso, às vezes não entende porque eu tenho tanta informação de quem foi, passou, em qual ITEC passou, por isso, porque a gente conversa, os alunos têm o suporte por e-mail, tem plantão, então eles estão em contato com a gente, tem a tribo Power onde a gente conversa, se comunica, então ali tem realmente um contato, você não vai lá e entra num curso e você nunca mais vê a cara de ninguém, você tem que se virar sozinho, não é assim, a Giovana, por exemplo, eu lembro que ela falava que parecia, ela não se sentia sozinha, muito engraçado, ela estava fazendo um curso online, a ITEC Power Online, você pode fazer de qualquer lugar no estado de São Paulo, e tinha aluno que até era de outro estado, pois é, se eu não me engano, a Laiane, ela era de Minas, gente, e ela ia vir para aqui, para São Paulo, para poder fazer a ITEC, entendeu? Depois que ela fosse aprovada, ela ia vir e ela veio para a ITEC, ela foi aprovada na ITEC também, acho que a Camargo Aranha, eu só não vou lembrar qual curso agora que a Laiane foi aprovada, e aí ela saiu da cidade dela de Minas e veio fazer até que ela estudou na ITEC Power justamente por ser online, porque se fosse presencial, ela não ia ter como fazer vir todo dia e voltar, então durante o processo de estudos ela estava em Minas ainda, então assim, é online, você pode fazer de qualquer lugar no Brasil e por conta disso, ou do mundo, de repente, e aí, tem cursos online na ITEC também, mas não para ensino médio, e aí, o que acontece? A Gi, ela falava que ela não sentia sozinha, ela sentia realmente que tinha alguém ali querendo a plataforma, se você tiver dúvida, tem um botãozinho, você clica e você manda a dúvida na hora, entendeu? Então ela falava que parecia que realmente tinha alguém ali e como a gente se importa realmente, estava sempre junto com eles, ela falava isso, que não sentia sozinha, não era uma coisa de você pegar e você estudar e agora o que eu faço? Não, tem todo um direcionamento, então essa que é a questão, por isso que eu sei, o nome, onde que passou, porque, terminava normalmente, às vezes a hora que sai a classificação, a gente estava lá comemorando junto, então tem todo esse contato realmente, por isso que eu sei esses detalhes e tudo isso que eu te falei aqui. Agora, voltando, qual que é o grande negócio? Você consegue, respondendo a sua pergunta, não sei química, física e biologia, será que eu consigo se aprovar na E-TEC? Yes, você consegue. Como que você precisa, o que na verdade você precisa fazer? Precisa estudar com conteúdo organizado, tá? O conteúdo tem que estar organizado em níveis básico, médio e avançado, que é o que a gente chama de BMA, tá? BMA, anota isso. Se você estudar sem saber essa ordem, é muito provável que você trave, é muito normal a gente ver nos comentários, às vezes, pessoas que começaram a estudar, não sabia disso, aí, ah, eu travei, eu não consegui ir adiante, eu não consigo estudar, eu falo que é se jogar no mar sem ter aprendido a nadar. Normalmente, o que você faz? Você começa a estudar para uma prova, pega um monte de conteúdo, alguém ouviu falar dali, ouviu falar daqui, um amigo disse que fez, aí, algum falou que nem precisa estudar para passar para a prova da ETEQ, tem isso, aí, ah, nem sei o que eu vou fazer, aí, simplesmente, vai lá, né, sem saber, sem direcionamento nenhum, ah, eu vou estudar, vou tentar até, sabe, parou aí, qual matéria eu começo hoje? Nem sabe, e aí, simplesmente, começa a estudar, chega no meio do caminho, trava, e o que acontece com isso? Você pensa que o problema é você, eu acho que eu não consigo, eu acho que química não é para mim, quantas vezes as pessoas falam isso? Ah, química não é de Deus, não dá para aprender química, não dá para aprender física, é um bicho de sete cabeças, biologia, eu não consigo aprender, por que as pessoas acham isso? Você acha que o problema é você, que você não é capaz de aprender aquela matéria, e aí, você se esforça, muitas vezes mais, aí, você pensa, realmente, eu não tenho capacidade de estudar essa matéria, eu não tenho capacidade, o problema sou eu, aí, às vezes, você vai lá e começa a tentar videoaula no YouTube, assiste o máximo de coisa que você pode, aí você pensa, meu Deus, realmente, o problema é muito sério comigo, porque, por mais que eu faça, nada dá certo, e não é, o problema, simplesmente, é porque você não está estudando com conteúdo organizado, entendeu? Se estivesse estudando com conteúdo organizado, você ia seguir, como um bebezinho, seguindo, passo a passo, e aí, na hora que fosse para andar, ou seja, num conteúdo mais avançado, você já sabe o que fazer, entendeu? Você já sabe o que fazer para você seguir adiante, então, esse que é o grande negócio, tá? Para você conseguir estudar, é possível? Totalmente possível, gente, eu não falei de uma pessoa só aqui, eu falei do Cauê, eu falei do Fábio, eu falei da Giovana, eu falei da Marina, eles conseguiram, eles estavam no nono ano igual a você, eles não tinham química, física e biologia, a Karen, não tinha química, física e biologia, se eu não me engano, na Etec dela, nossa, Lençóis Paulistas, a Karen já deve ter terminado já, entendeu? Já deve ter terminado, tá na faculdade, provavelmente, agora. Então, assim, já passou por toda aquela coisa, aquela emoção de estudar, uma escola tão boa, quanto que é a Etec, e já tá vivendo outras partes do sonho dela. Só que, assim, ela também não sabia como começar a estudar, ela tava no nono ano, eu posso dar exemplo aqui, milhões, milhões de exemplos, de pessoas que estavam no mesmo lugar que você. Pessoas que passaram na Etec, durante o processo, aquela coisa de pandemia, aquela bagunça toda, entendeu? Antes daquele processo, tudo aquilo, tem milhares de exemplos de pessoas que estavam na mesma situação que você, e conseguiram, já tiveram, tipo, estudaram o ensino médio, durante aquele processo de pandemia, nossos alunos da Etec Power do ano passado, por exemplo, entendeu? Eles passaram pelo processo de pandemia, eles tiveram dois anos, três, sabe Deus quanto, né? Um ano e meio, quase dois anos, sem aula, e mesmo assim, sem ter química, sem ter física, sem ter biologia, eles conseguiram ser aprovados na prova da Etec. Por quê? Porque eles tinham ali um conteúdo organizado, entendeu? A plataforma tava totalmente organizada, aí você, tá o conteúdo totalmente direcionado, a Lília ensina, sabendo dessa sua dificuldade, quem só quem já viu a aula da Lília sabe, você vai ver na maratona, se prepara, tá? na maratona, se prepara, se você ainda não se inscreveu, eu acho que vale a pena você se inscrever. Se você não se inscrever, é porque você realmente, você não se importa tanto com a sua aprovação na Etec, que é gratuito, as aulas vão ser liberadas ao meio-dia, mas vai ficar disponível pra você assistir, então, se você realmente quer ser aprovado, eu acho que vale a pena você se inscrever. A Lília anda no aula, gente, você se diverte, não é aquela aula chata, pesada, de assistir, são aulas curtas, porque estão totalmente direcionadas pra prova da Etec, entendeu? Então, você se diverte, você aprende. Então, assim, realmente, isso é que faz a diferença. É possível? Totalmente possível ser aprovado na prova da Etec? Total. Sem saber química e física? Total. Eu tenho milhares de exemplos pra dizer pra você de pessoas que foram aprovadas, mas é preciso seguir isso. Se você simplesmente sair pegando conteúdo aleatório aí, você pode ser que está sentindo no começo, estou indo muito bem, Aline, eu estou fazendo isso e está dando tudo certo. Tudo bem, se estiver dando tudo certo, beleza agora, mas pode ser que no meio do caminho traje, tá? Por quê? Porque existe uma ordem. Não é uma coisa que a gente inventou da nossa cabeça. Você vê que na escola tem uma ordem de quando você começa a aprender um conteúdo e outro. E dentro das matérias também existe uma ordem pra você aprender. Não é uma coisa que sai lá, entendeu? Existe uma ordem. o próprio perfil da ETEC exige que você da prova, exige que você saiba detalhes ali. Como que essa questão é cobrada na prova da ETEC? Como que esse assunto é cobrado na prova da ETEC? Entendeu? Pra que você chegue lá na prova, não tenha surpresa. Pra que você chegue na prova, acontece que não é Tiago. Você chega na prova e simplesmente ele fala surtado. Meu Deus, o exemplo é exatamente aquilo que a Aline falou. É porque lá no ETEC Paulo, os alunos têm... Como é que chama? Gente, eu não lembro o nome agora. São questões comentadas. Então, toda aula tem a aula na ordem e junto da ordem lá, depois que você assiste a aula, com a Aline explicando tudo pra você, tem exercício, pra você praticar, é importante mais praticar o que você estudou. Muita gente estuda, 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 estuda tudo. Nunca fez um único exercício e aí chega na hora da prova e não sabe como resolver, só sabe a teoria. Muitas vezes estuda, 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 estuda. Não sabe como aquele assunto é cobrado na prova da ETEC, estuda um conteúdo que não é direcionado, nem nunca viu os exercícios da prova, realmente, as questões da prova. Então, toda aula lá, se assistir uma aula, vamos pegar o nosso exemplo aqui que eu dei de cinemática, aula de cinemática, exercício pra você fazer, exercício de sondagem, de fixação, lá embaixo, tem uma aula onde a Lira vai te mostrar como resolver na prática uma questão de cinemática da prova da ETEC, não é de outra prova, ela te mostra na prática. Então, você sabe aquele assunto, estudou na ordem certa e agora você também sabe como responder aquele conteúdo, colocar em prática aquele conteúdo, entendeu? Você vai se aperfeiçoando na hora da prova da ETEC, você não tem surpresa, você passou um tempo estudando, você viu aquele conteúdo como ele era cobrado, você vai se acostumando ao longo do tempo com a prova, não é uma coisa que você nunca viu. Então, gente, é fundamental estudar o conteúdo na ordem certa, você precisa organizar esse conteúdo na ordem certa, tá? Estou falando aqui da ETEC Power, Ah, eu não quero fazer isso, não sei, não entendo esse negócio da ETEC Power, alguém como eu entro na ETEC Power, está fechada as águas nesse momento, tá? Mas aí você quer simplesmente fazer isso, você precisa organizar, a Línea vai explicar melhor BMA, eu falei aqui para você entender, para responder essa sua pergunta, mas ela vai explicar melhor a maratona, maratona ETEC, ela vai explicar, quando ela falar BMA, abre o ouvido, presta atenção, papel e caneta, na verdade é a maratona inteira, você tem que prestar atenção, e aí anota papel e caneta na mão para você entender exatamente o que você tem que fazer para você organizar esses assuntos na ordem certa, existe essa ordem, você tem que organizar na ordem certa, é isso que separa, quem nunca viu química, física e biologia e passou de quem não passou, quem travou e quem não trava, entendeu? Basicamente você trava porque você não sabe a ordem específica para estudar, e travar é um problema porque primeiro você se desmotiva, você começa a achar que o problema é você, você entra numa crise de desespero, você acha que você não consegue aprender nada e também atrapalha todo o seu cronograma de estudos, porque ao invés de você estar estudando o que você tinha planejado para a próxima semana, você está preso no mesmo lugar, entendeu? E ainda quando você começa a sentir que você não é capaz, sua autoestima baixa, você começa a ter problemas em outras matérias que você conseguiria, entendeu? Porque a sua autoimagem muda, você não acredita mais em você, então é uma coisa séria, então é muito importante você entender isso, básico, médio e avançado, esse é o segredo, para você conseguir estudar qualquer matéria que você ainda não viu, química, física, biologia, qualquer uma, os assuntos tem que estar organizados nessa ordem, tá bom, gente? Então é isso, para saber mais detalhes do BNA e mais partes do método que você precisa saber para ser aprovado, Maratona Etec, 6 a 12 de março, tá? As aulas vão ser liberadas no meio-dia, clica aqui no link da descrição, que está aqui no vídeo, no primeiro comentário fixado, se você está assistindo agora ao vivo, clica aqui no chat, vai estar aparecendo o link também, se inscreve, não esqueça, uma coisa importante, coloca a gente como contato no seu e-mail, tá? Adiciona a gente como contato, dessa forma vai aparecer sempre na sua caixa de entrada principal, tá? Os nossos e-mails. Entra no grupo do WhatsApp também, que aí você não tem risco de perder nada, tá? E aí, é isso, a gente se vê lá na maratona, você vai estar lá com a Lira te explicando tudo, tem aula na maratona, você vai perceber a forma da Lira estudar, explicar, ensinar, tá? E é ela que dá as aulas na entretecpaula, porque ela realmente sabe como a prova cobra, o que você precisa focar, tá bom? Então, assim, vai lá, se inscreve na maratona e a gente se vê no próximo episódio aqui do Esquenta da Maratona, lembrando que tem live segunda, quarta e sexta, estão tirando dúvida ao vivo, tá? Então, é isso, e a gente se vê no próximo episódio e nas lives, se você estiver na live, a gente se vê nas lives três horas da tarde, tchau, tchau. Oi, meu nome é Giovana. Bem, desde o início do ano passado, eu já tinha planos de realizar a prova para o primeiro semestre de 2020, e aí eu fiz um mapeamento, peguei umas provas antigas da ETEC e fiz um mapeamento para que eu soubesse quais eram os conteúdos mais cobrados. É, uma coisa que me assustou muito, assim, foi o fato de que a prova era muito contextualizada, eu tinha anunciados enormes, e também a prova comprava alguns conteúdos de física e química, que eram matérias com quais eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato, e isso me assustou muito, assim, eu não sabia que essas duas matérias eram cobradas, e também, todo mundo sempre fala que essas matérias são horríveis, nunca consegue entender, que são bichos de sete cabeças, então, eu realmente acreditei por um período que eu não conseguiria aprender essas duas matérias para passar na prova. Eu dei emissão aos meus estudos em fevereiro, mas os meus estudos, assim, progrediam na velocidade de passinhos de tartaruga, assim. Era muito difícil achar conteúdos próprios para a E-Tec, assim, eu achava videoaulas e questões focadas nos grandes vestibulares, em concursos para grandes cargos públicos, mas não era para esse tipo de concurso que eu estava me preparando, então, acabava sendo complicado achar o material necessário para o meu estudo para a E-Tec. E foi assim que em fevereiro eu conheci a Lilian, conheci ela pelo Instagram, que ela é completamente focada nos estudos preparatórios para a E-Tec. E a Lilian realizava lives todos os sábados para promover estudos para a E-Tec, e eu participei de quase todas elas. E foi aí que eu acho que ela citou a E-Tec Power, e aí eu descobri o treinamento. Conversei com os meus pais e me matriculei na turma. Bem, no E-Tec Power, você já consegue achar tudo o seu material de estudo focado justamente para a E-Tec em um lugar só, e isso evita que você desperdiça tempo em vez de você ficar procurando conteúdo para estudar. O conteúdo já está ali na sua mão, no computador, no tablet, e assim você só pode acessar sem perder tempo. A plataforma é bem completa, a gente conta com todo um método de estudos, tem videoaulas, resoluções comentadas, exercícios, simulados, enfim, é algo bem completo. E em nenhum momento você se sente abandonado na plataforma, você não se sente como se só tivesse você ali em um computador. Você realmente sente que tem alguém trabalhando ali por trás, a gente tem que ser central de dúvidas, que todas as nossas dúvidas possíveis sempre são respondidas. Tudo a explicação do curso é muito didática, as explicações sobre os conteúdos não são rasas, mas também não são aprofundadas demais. A gente aprende tudo exatamente na medida que precisa aprender. Os conteúdos de física e química, que eram os que eu mais temia, eu conseguia entender. Você realmente consegue assimilar um conteúdo e manter ele na sua mente a longo prazo, que é o tipo de preparação que você precisa para a E-Tec. Você precisa mandar o foco, precisa manter todo o conteúdo que você já estudou na sua mente, precisa absorver mais conteúdo, e o curso tem todo um método de estudo justamente focado para isso, para a sua aprovação como maior objetivo. Bem, no curso a gente também tem acesso à Tribo Power, que é a comunidade exclusiva para os alunos do E-Tec Power. E assim, é todo mundo bem diferente, cidades diferentes, mas está todo mundo unido por um objetivo em comum, que é ter a aprovação na E-Tec. Isso é muito interessante, todo mundo se ajuda, se estimula, é muito legal. É por lá que a gente tem o maior contato, sim, com a Lilian e com a Aline, que são as principais da equipe do treinamento. Esse treinamento foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Quando eu vi meu nome na lista de aprovados, foi como se milhares de fogos de artifício explodissem dentro de mim, assim, foi incrível. E eu fui aprovada em segundo lugar na E-Tec de Hortolândia, na modalidade de ensino técnico integrada ao ensino médio. No caso, meu curso técnico é o de administração, e a demanda era 5,15. Com a E-Tec Power, assim, acho que sinceramente sem ele, não sei se eu teria conseguido esse feito. É algo incrível, eu estou muito feliz pelo que o curso me proporcionou. Olá, meu nome é Fábio e eu passei em 14º lugar no Etim de Infonete e na E-Tec de Poir, com uma demanda de 8,58. E, bom, quando eu estava no 9º ano, infelizmente, os alunos da minha cidade não receberam apostila, então, não sabia nem como começar a estudar. Foi aí que eu decidi entrar na E-Tec Sem Mistérios Power. Nele eu tive a chance de não só estudar para a E-Tec, mas também aprender conteúdos que eu nunca vi na escola. A tribo Power também me ajudou muito. Lá eu pude conhecer várias pessoas incríveis. Nós conhecemos a Aline, que junto com a Lilian estava sempre nos ajudando e nos motivando a estudar. E, quando eu vi que eu tinha passado na E-Tec, eu fiquei muito feliz, pois eu nunca imaginava que eu iria passar em 14º lugar. muito obrigado, Lilian. Graças a você, eu aprendi a estudar do jeito certo e, assim como esse curso me ajudou, tenho certeza que ele vai ajudar ainda mais pessoas. Meu nome é Cauê, eu prestei a prova da E-Tec do primeiro semestre de 2020. Eu passei em 9º lugar no meu curso de E-Tin de Administração na E-Tec na E-Tec Jardim Ângela. A demanda do meu curso era 7,58 e, sinceramente, eu acho que eu não teria conseguido passar sem o auxílio da Lilian Cruz e da E-Tec Power 2.0, porque antes de eu entrar na E-Tec Power 2.0, eu estudava de uma forma completamente errada. Eu passava horas estudando e eu tentava decorar diversos conteúdos que, às vezes, nem iam cair na E-Tec na prova. E aí, quando eu entrei na E-Tec Power, tudo mudou porque eu tive um estudo direcionado com a metodologia certa para eu conseguir realmente a minha aprovação. E quando eu vi o meu nome entre os 10 primeiros classificados na classificação geral, eu não acreditei porque eu não imaginava que eu ia conseguir passar ainda nessa classificação. Então, com certeza, o E-Tec Power 2.0 foi um dos melhores investimentos que eu podia fazer. Eu só tenho a agradecer à Lilian e o E-Tec e toda a equipe Power por terem sido fundamentais na realização desse sonho.